Fala Platinata, Bele, troféu de hoje, espectro sem rosto, a gente precisa matar 3 inimigos com uma única ativação da ult da Mariane. Primeiro requisito é a Mariane estar no level 4, para que a gente consiga equipar a vantagem matança em silêncio. Só assim a Mari vai conseguir matar mais de um inimigo com uma única ativação de habilidade. Vale lembrar que os 3 inimigos podem ser do computador ou jogadores reais, mas esse troféu precisa ser feito no modo PVP, em assalto de proscritos. E é basicamente isso. Valeu, falou!